Música Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bom, eu espero muito que sim E no vídeo de hoje eu vim fazer uma resenha De um livro maravilhoso que eu li há pouco tempo Que é O Lado Mais Sombrio, da A.G. Howard Eu nunca tinha lido nada dessa escritora Tanto porque esse é o primeiro livro publicado dela E aí, eu tava na Bienal do Livro Eu sempre vi esse livro lá, me apaixonei pela capa E falei, hum, acho que eu vou comprar E comprei esse livro sem nem saber o que iria se tratar a história Então, gente, eu vim aqui comentar um pouquinho pra vocês Porque esse livro virou um dos meus favoritos Já entrou pra minha lista dos top queridinhos Então, nada mais, nada menos do que eu vim fazer uma resenha Pra fazer um merchandise aí pra vocês comprarem e lerem esse livro Então, vamos começar, né gente? Como sempre, falando um pouquinho da diagramação Da estrutura, da capa e tudo mais Eu achei a capa maravilhosa Acho que eu não me canso de olhar pra essa capa Porque ela é muito bonita, maravilhosa Perfeita É da Novo Conceito Aqui atrás ela é muito linda também As páginas são amareladas A fonte é linda A página é maravilhosa E a letra é de um tamanho preciso e maravilhoso Eu vi alguns errinhos ortográficos Mas foram poucos Não perdeu o brilho do livro E sem contar que esse livro é lindo por tudo Tanto pela capa, quanto pelas páginas, quanto pelo conteúdo É maravilhoso É um combo maravilhoso Então, vamos começar, né gente? Ah, quantidade de páginas Já ia me esquecendo Ele tem 367 páginas É um livro médio Não é pequeno, não é muito grande É muito extenso É um livro médio E todo mundo pode ler Menino e menina de qualquer idade É um livro que não tem idade pra você ler Então, vamos começar Esse livro, gente Ele vai falar sobre a Alicia Que é essa personagem linda, maravilhosa A Alicia Ela é neta Da Alice no País das Maravilhas Então, a escritora Ela meio que fez uma releitura De Alice no País das Maravilhas Só que não é aquela frescurinha De coelho branco E ter que derrotar a Rainha Vermelha Que vocês estão pensando É muito mais legal Então, a Alicia Que é a personagem principal Ela é uma adolescente E ela descobre Que a tataravó dela É a Alice Do Lewis Carroll E aí Ela, desde pequena Escuta as flores conversando Os animais falando Assim, animais pequenininhos, né? Ela escuta o que eles falam Entende e tudo mais E ela achava Que isso Era uma coisa super comum Só que conforme Ela foi crescendo Ela foi vendo Que ninguém mais escutava Só ela E depois de um tempo Ela acabou descobrindo Que a mãe dela Também escutava As plantas E os animais Conversando Aí, um belo dia A mãe dela Foi internada Num sanatório Dada como doente mental E a mãe dela Fala pra ela Que ela é Tataraneta, né? Da Alice Que ela precisa voltar Ao País das Maravilhas E arrumar O que a Alice Fez de errado Nesse país E ela fica Como assim? Eu vou ter que voltar Pro País das Maravilhas Eu nem sei como faz isso Isso não existe É coisa da sua cabeça E tudo mais Só que ela descobre Que não é não É realmente verdade E aí Ela tá apaixonada Por um garoto Chamado Jeb E esse menino É maravilhoso É um menino Que sempre tá do lado dela Só que na verdade Ela é apaixonada por ele Só que ela não fala Que é apaixonada Sabe aquela Paixãozinha enrustida Que nenhum Nem o outro Sabe que são apaixonados Mas os dois Sentem paixão Mas eles são amigos De muitos anos E aí Ela acaba Tendo que ir Para o País das Maravilhas E deixar o amigo dela A amiga dela Que ela gosta muito E uma inimiga Porque tem que ter Uma inimiga Essa inimiga É a namoradinha Desse melhor amigo dela Então ela fica Bem ciumenta Por conta disso Porque ela gosta Do amigo dela Mas ao mesmo tempo Ele namora com outra menina Então Ela fica super ciumenta A Alicia A Alicia Vai para o País das Maravilhas E tem que refazer Tudo que está de errado Que a Alicia Deixou os rastros Lá Só que ela percebe Que não é tão simples assim Tem muito mais coisa Por trás disso Ela percebe Que desde a infância Ela foi treinada Por uma pessoa Que entrava Nos pensamentos dela Ela também Tem a noção De que Ela não é bem Uma maldição Que foi jogada Na família dela É outra coisa Muito mais complexa E também Ela não sabe Como que ela chega Ao País das Maravilhas Não sabe Como ela vai sair de lá Ela só tem a noção De que ela precisa fazer Tudo que Uma pessoa pede Que eu não vou ficar Dando detalhes Para não acabar com a graça Mas ela tem que ficar Fazendo várias coisas Que uma pessoa pede E assim Ela acaba se metendo Em muitas enrascadas Muitas coisas Que fazem com que Ela quase morra Mas não Porque a Alicia É muito forte Ela consegue Derrotar tudo E fazer tudo Que ela precisa fazer Só que é claro Que tem várias consequências Por trás disso E ela acaba descobrindo Coisas que ela preferia Não ficar sabendo E também Ela acaba fazendo Coisas que ela preferia Não ter feito E ela acaba Se sentindo traída Porque ela faz Muitas coisas Por motivos Que ela acha Que é aquilo Mas na verdade Não é Então esse livro Gente é muito bom É uma versão Alicia no País das Maravilhas Super hiper mega Outra melhorada Sabe É aquela versão Que você Pede bis Que você quer mais E que você torce Você vibra com os personagens Eu me senti no País das Maravilhas E é muito legal Porque desmistifica Esse gosto De País das Maravilhas Que o Lewis Carroll Criou Entendeu Não é aquela coisa infantil Daquele mundo Totalmente estranho Totalmente inacessível Na nossa mente A Alicia E a escritora Ela faz com que o livro Seja muito mais real Seja muito mais Verdadeiro Não seja aquela coisinha De continho De fadas Sabe Então eu achei esse livro Muito bom Muito bom mesmo Eu li muito rápido Eu não queria acabar Esse livro De tão bom que ele era Eu queria demorar Anos e anos Porque os personagens São muito legais São muito cativantes Você torce por eles Torce com eles E você se envolve De uma forma Que parece que você Tá vivendo aquilo Então tinha vez Que eu me sentia No próprio País das Maravilhas E realmente gente Esse livro é muito bom Muito bom mesmo É muito completo Sabe As coisas não ficam obscuras E sem resposta Você acaba Tendo as respostas Aos poucos E depois você vai Juntando tudo E você fala Nossa eu não acredito Que era isso Sabe É muito inteligente Esse livro São várias coisas Que você acaba descobrindo Que você falou Tipo você pensa Nossa não acredito Que era isso E eu fui enganada E não sei o que Então é a ação Do começo ao fim Tem romance Tem amor Tem beijinho pra lá Beijinho pra cá Mas também tem sangue Tem angústia Tem tristeza Tem felicidade Tem tudo nesse livro É tudo junto E misturado Então é isso gente Espero muito Que vocês tenham gostado Da resenha Eu indico muito 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 Esse livro Pra todos vocês Pra todas as idades Você aí que tá me assistindo Leia esse livro Que é muito bom E tem série Eu estou lendo o segundo livro E assim que eu terminar Eu venho aqui E faço resenha também Tá bom Então é isso meus amores Não se esqueçam de curtir Se vocês gostaram desse vídeo Comenta aqui embaixo O que você achou da minha resenha Se você já leu esse livro Comenta aqui o que você achou E é isso Um beijo Se inscreva no canal Pra não perder mais nenhum vídeo E até o próximo Tchau Tchau